Com a eleição de Fátima Bezerra, o Partido dos Trabalhadores vai assumir o governo estadual pela primeira vez. É um momento histórico e os desafios são enormes. O deputado estadual eleito, Francisco do PT, é o nosso convidado hoje. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde aos telespectadores da Bande. Uma alegria imensa poder estar aqui conversando com você e com as pessoas, os potiguares nossos conterrâneos. Não foi diplomado ainda, a diplomação vai ser, se eu não me engano, 19 de dezembro, mas a gente já pode chamar deputado, a prática do jornalismo. Parabéns pela vitória. Quais são os desafios que surgem aí no horizonte para o governo de Fátima Bezerra logo de cara? Diógenes, são inúmeros. É difícil até de elencar uma ordem de prioridades. Obviamente que o desafio fiscal, o desafio financeiro que a governadora Fátima vai enfrentar é muito grande. De tal sorte que nós não temos sequer ainda noção exata de que tamanho é essa situação de dificuldade que o Rio Grande do Norte enfrenta. Há também a questão dos salários dos servidores. Há quem diga já que possivelmente a futura governadora herdará duas ou três folhas ou duas e meia, até porque ainda tem décimo terceiro do ano passado que não foi pago ainda. Há dificuldades de natureza com fornecedores de natureza financeira, de débitos. Há toda uma situação aí que envolve a questão previdenciária do Estado. A segurança do nosso Estado, obviamente, é outro grandioso desafio que o futuro governo de Fátima vai enfrentar. De maneira que, sem sombra de dúvida, o maior desafio inicial é tentar colocar as contas do Estado em dia para que se possa ter os recursos para ir dando vazão e minimizando os problemas que o Rio Grande do Norte vivencia hoje. De onde virão os recursos, Francisco, do PT? Porque qualquer ajuda federal deve estar atrelada a cortes, inclusive na folha de servidores, se for o caso. Como é que o PT vai encarar essa questão? Olha, primeiro é preciso ter um diagnóstico exato do tamanho das dificuldades. Vamos usar uma linguagem aqui popular. Do tamanho do rombo, como se diz popularmente. Fala-se em rombo aí da ordem de bilhões, né? Algo em torno de 2 bilhões de reais. De 1 bilhão e meio a 2 bilhões e meio tem análise para todo gosto. Eu acredito que a transição vai dizer. Então, primeiro, nós temos que contar com os recursos constitucionais, aqueles recursos que são legais, que, independente de quem esteja no governo central, se obriga a repassar para os estados. Depois, de posse disso, entender a estrutura administrativa do estado e ver onde é que tem possibilidades de corte, obviamente, respeitando os direitos conquistados pelos servidores públicos. Fátima tem dito que não tomará medidas que visem tirar direitos já assegurados e conquistados pelos servidores públicos do estado. E, aliás, viu, Diós, é muito importante que a gente faça aqui um debate que a tomada de decisões para equacionar as finanças do estado não pode simplesmente ser jogada nas costas do servidor público do Rio Grande do Norte. A sociedade, de um modo geral, os poderes, todos e todas têm que ser chamados para uma grande discussão de forma transparente, de maneira que a contribuição de cada segmento da sociedade possa ser proporcional ao tamanho dos desafios que nós vamos enfrentar. Ninguém tem avançado nessa questão, né? Muito se fala aí em não tentar sacrificar muito o servidor, mas a gente vê aí também alguns poderes inertes. A própria governadora eleita tem falado muito em fazer uma repactuação junto com os demais poderes do estado, o legislativo, o justiário, o ministério público, o tribunal de contas. Ela vai conseguir, na sua opinião? Olha, ela tem que tentar e eu acredito que todos nós que vamos compor os poderes, os que já, o poder judiciário, o poder legislativo, outras instituições, acho que todos nós que vamos compor, que já compõem esses poderes, temos que ter o espírito público e entender a gravidade da situação que o estado do Rio Grande do Norte atravessa. Se nós não tivermos uma colaboração coletiva, é difícil imaginar que nós superaremos essas dificuldades que o estado está atravessando. É admissível sobra de recursos em outros poderes em detrimento das obrigações que o executivo tem que implementar? Eu acredito que não. É uma opinião pessoal minha, acredito que é a opinião da maior parte do povo potiguar. Não é possível, por exemplo, que apenas o poder executivo seja penalizado enquanto outros poderes, se porventura tiverem sobras, embora seja um direito legal, mas é preciso que a solução para os problemas financeiros do Rio Grande do Norte seja compartilhado por todos. Eu, por exemplo, fui prefeito de uma cidade de 22 mil habitantes, Parelhas, e lá quando sobravam recursos do poder legislativo, os presidentes da Câmara repassavam esses recursos de volta para ajudar o município a superar suas dificuldades financeiras. Se os municípios fazem isso, por que não pode ser feito no âmbito do estado em relação aos outros poderes? Claro que isso tem que ser feito de forma muito respeitosa, dialogada, os poderes merecem respeito, mas isso tem que ser feito sob pena do Rio Grande do Norte se inviabilizar do ponto de vista da administração. Hoje tem uma reunião lá em Brasília, governadores eleitos e reeleitos com o presidente Jair Bolsonaro, presidente eleito Jair Bolsonaro. Os governadores do Nordeste se reuniram e decidiram não ir, mandaram um representante que é o governador do Piauí, o Elton Dias. Isso ajuda na relação, que fato inclusive que é do PT terá com o antipetista Jair Bolsonaro? Diorgio, eu não tenho elementos suficientes para comentar sobre a decisão da governadora, obviamente ela tem argumentos e poderá inclusive justificá-los, até porque eu passei a manhã toda em reuniões internas, eu acredito que haverá um momento oportuno para que de forma institucional e formal, os governadores do Nordeste que delegaram essa prerrogativa ao governador Elton Dias, possam se reunir com o presidente eleito Jair Bolsonaro, para que essa relação republicana e institucional possa se estreitar cada vez mais. O fato de fato vai ser do PT, Jair Bolsonaro do PSL, declaradamente um antipetista, vai prejudicar o Rio Grande do Norte? Essa relação vai ser muito travada, tirando, claro, os compromissos constitucionais? Olha, eu acredito que o presidente eleito, diga-se de passagem, democraticamente eleito, ele não vai ter esse tipo de comportamento. Esse comportamento... O senhor não acredita que ele possa ter? Eu não acredito e espero que ele não tenha. Ele disse numa das entrevistas dele que vai governar o Brasil com a Constituição debaixo do braço e obedecendo. E a Constituição brasileira é clara, o Brasil é uma república federativa constituída pela união indissolúvel dos estados e municípios. Se ele segregar qualquer estado ou uma região em detrimento de questões de diferenças ideológicas partidárias, ele estará descumprindo a Constituição. E, portanto, eu não acredito que esse seja o melhor caminho para o Brasil, nem para o Rio Grande do Norte, nem para o Nordeste, até porque o povo potiguar não pode ser penalizado por um governo que não tenha simpatia pelo partido da governadora. Francisco do PT, deputado estadual eleito, como é que o senhor avalia o momento da Assembleia que está debruçado no somente do ano que vem, inclusive delegou ao deputado Fernando Mineiro a relatoria deste processo e com vista ao governo Fátima no ano que vem? Olha, eu participei de uma reunião com a governadora e com a atual bancada da Assembleia Legislativa, todos os deputados e deputadas, acho que estavam quase todos, a imensa maioria, e eu senti um espírito muito republicano, espírito público por parte dos deputados e deputadas. De colaboração. De colaboração com o estado do Rio Grande do Norte. Se trata de colaborar com a governadora e com o partido da governadora, futura governadora, é com o estado do Rio Grande do Norte. Então, eu tenho muita esperança que os nossos deputados atuais irão aprovar um orçamento dentro da realidade financeira que o estado do Rio Grande do Norte vive. Não adianta aprovar um orçamento fictício. O deputado Mineiro, que é o relator, está tendo muito cuidado com isso, ele é muito competente nessa área. Certamente irá construir a melhor proposta orçamentária possível, juntamente com os seus pares atuais. E eu acredito que a relação da futura, dos futuros componentes da Assembleia com a governadora, será a melhor possível, levando em consideração os interesses do Rio Grande do Norte. Diante dos desafios a serem enfrentados, queda de receita em alguns momentos, há possibilidade de mais impostos no Rio Grande do Norte? Essa discussão já chegou no grupo que acompanha o trabalho de transição e para o futuro? Não, eu pessoalmente em nenhum momento fui contactado ou conversei com ninguém sobre essa possibilidade de aumento de carga tributária. Que já é alta aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, medidas terão que ser tomadas, mas a governadora tem dito sempre que todas elas serão objeto de muita transparência, de muito diálogo com a sociedade, com os poderes, com o legislativo, com os servidores, enfim. Então, até o momento de hoje, eu não tenho nada que indique nenhuma alternativa que venha majorar ainda mais a carga tributária do Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra tem origem no meio sindical e agora o governador eleito vai assumir o governo. Como é que a sua avaliação vai enfrentar eventuais movimentos grevistas? Eu acho que com muito respeito, respeitando o direito das categorias, nós temos que entender que o governo é uma coisa, o sindicato é outra. Nenhum sindicato correia de transmissão de governo nenhum. Os sindicatos cumprem o seu papel legítimo de reivindicar os direitos dos trabalhadores, dos servidores. E tanto o Fátima como eu, o nosso partido, o PT, já teve dos dois lados, já governou, já teve do lado também de reivindicar. E eu acredito que a chave para a resolução dessa relação harmoniosa e respeitosa é o diálogo. Se nós tratarmos as categorias, os sindicatos de forma respeitosa, e mostrando a realidade do Estado, haveremos de chegar a um bom denominador comum. Por falar em diálogo, como é que vai ser a conversa com a classe produtiva do Estado? Eu acredito que essa classe produtiva tem um papel estratégico, fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, e não haverá nenhuma dificuldade nesse diálogo. Acredito que tanto o governo, tanto o Fátima, como nós na Assembleia Legislativa, estamos à inteira disposição para continuar colaborando com o crescimento e o desenvolvimento desse Estado. Agora, é claro, com justiça social e respeito aos direitos da classe trabalhadora desse Estado. O que é que vai nortear o mandato do deputado Francisco do PT, da Assembleia Legislativa? De hoje, eu sou sertanejo, eu sou seridoense, eu sou professor por formação, então a educação certamente será uma área onde eu vou atuar fortemente, até pela minha própria formação e por entender a importância da educação. Eu também tenho um olhar muito focado na questão da sustentabilidade hídrica, eu venho de uma região muito seca, e, aliás, 80% ou mais do território potiguar é afetado o duramento pelas secas. Aliás, estamos vivendo ainda um período de decreto de emergência por conta da seca, apesar das chuvas deste ano, não é, Francisco? Verdade. E, além disso, tem também a questão da preocupação com a desertificação em algumas áreas do Estado do Rio Grande do Norte, o Ceridó é uma dessas áreas muito afetadas, e, obviamente, será um mandato que estará o tempo todo dialogando com a sociedade potiguar. Eu pretendo fazer um mandato muito transparente e um mandato muito participativo. Eu vou ser, se Deus quiser, um deputado que estarei presente em todas as regiões do Estado, dialogando com todos os segmentos da sociedade para construir esse mandato de forma coletiva, ouvindo as pessoas que acreditaram que eu poderia ser um dos representantes do povo potiguar na Assembleia. Duas informações bem objetivas. Uma, a imprensa especulou que você poderia ser chamado para ser secretário de governo para abrir vaga para um aliado aí do PCdoB. A outra é o fato que o senhor poderia ser o líder da governadora eleita, o fato para a Bezerra, na Assembleia Legislativa. Primeiro, a possibilidade do senhor não exercer o mandato direto para uma secretaria? Não, essa situação, ela... Claro que se eu recebesse um convite desse, seria muito honroso, mas eu fui eleito para ser deputado. Eu tenho, inclusive, deixado isso muito claro à governadora, que é minha amiga, minha companheira. Ficou a ser sondado para alguma coisa desse tipo? Não, não. Tudo isso não passa de especulação. Néu momento houve sondagem, enfim. E a liderança também? Não, de hoje também não. A governadora terá a sabedoria necessária para escolher seu líder ou sua líder na Assembleia. É um papel muito honroso, mas cabe à governadora tomar essa decisão. E claro que quando ela tomar no momento oportuno, ela vai consultar alguém. Eu não fui consultado sobre isso. E nesse momento, repito, o meu compromisso é assumir o mandato de deputado que o povo do Rio Grande do Norte me confiou. Em recente entrevista com a governadora eleita, a Fátima Bezerra, ela me disse que já tem, já está bem encaminhado, uma maioria na Assembleia Legislativa. Eu fiz uma conta, deu 12 parlamentares, estava faltando um ou outro. Como é que está essa situação aí? Vocês já estão debruçados em cima dos números da bancada de apoio? Temos conversado, eu tenho conversado inclusive com alguns deputados. É muito provável que consigamos constituir sim uma maioria, de que tamanho eu não sei. Isso obviamente vai depender da capacidade de articulação, tanto do governo, da governadora, como também a nossa articulação junto aos nossos colegas deputados e deputadas. Ela chegou a me dizer que esse negócio já estava encaminhado. Essa maioria já estava garantida, né? Eu sei que está bem encaminhada. Agora eu vou repetir. De que tamanho eu não sei ainda, porque a gente precisa, obviamente, esperar as coisas acontecerem. Mas se a governadora diz, obviamente ela tem os elementos. Ela está muito otimista, né? Mas muitos desafios para enfrentar a partir de janeiro do ano que vem. Eu queria agradecer a presença aqui do deputado estadual eleito, Francisco do PT. Ele que foi vereador, como já falei no início dessa entrevista, vereador e prefeito de Parelhas. Obrigado, Francisco. Boa sorte. Obrigado, Diorgio. Um abraço a todo o povo do Rio Grande do Norte. É isso aí. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Banda de Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. Eu volto na sexta-feira. O RN Acontece. Até lá. O RN Acontece. É isso aí. Obrigado.